Quando a gente faz... Quando a gente faz um especial, né? Eu vivo realmente emoções fantásticas. Pra mim é uma alegria poder cantar nessa época e, enfim, viver num momento só as emoções de todo ano num só programa. Um programa que, pra mim, é sempre um presente de Natal. Sem dúvida alguma. Um presente de Natal ligado a tudo que eu acho de mais importante no Natal. Jesus. Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar A alma é grande O meu amor Por você Nem o mesmo céu Nem as estrelas Nem o mesmo mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem o mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum cidador Que eu tenho o amor O maior do mundo Como é grande O meu amor O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum cidador Que eu tenho o segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Nenhum cidador Nenhum cidador Nenhum cidador Nenhum cidador Que eu tenho o amor Eu gostaria de dizer Que isso é uma De certa forma É uma timidez afinada Mas não foi tão afinada Assim pode afinar agora Mas como é grande O meu amor O meu amor Por você Extremo Um A A CIDADE NO BRASIL